Fala rapaziada, beleza? Lázaro na área para mais um conteúdo de FIFA 21 Ultimate Team trazendo para você todas as novidades de mais um dia do evento Holy Breakers e no dia de hoje temos como destaques aí alguns DMEs vamos falar sobre esses DMEs, vamos analisar o que vale a pena fazer, o que não vale a pena fazer e vamos também ver como fazer aqueles que valem a pena de forma mais barata para você que está conhecendo o nosso canal agora e quer ficar por dentro de tudo o que acontece dentro do Ultimate Team quer receber as melhores dicas, então mano, aproveita para se inscrever, ative todas as notificações e se você gostar desse vídeo, deixa aquele like para fortalecer porque ajuda demais bora para o conteúdo? Bom, já estou aqui na tela do Futibim, temos como destaque aí o Denayer, uma cartinha vamos analisar ela para ver a que conclusão conseguimos chegar, se vale ou não a pena fazê-lo e se valer como fazê-lo de forma mais barata porém, antes de falar do Denayer, vamos falar sobre esses DMEs aqui, que são relativamente mais baratos vamos ver ali o que a comunidade está votando então temos aqui um DME que vai te dar um jogador 75 mais raro mano, vamos analisar esse DME para ver se é isso, porque pelo Futibim aqui, pode ser que a galera está sacaneando está zoando ali, mas ele está muito caro, velho, está muito, muito caro mesmo eu acho que a galera está sacaneando, tá? bom, o que ele pede aqui, vamos analisar primeiro o que ele pede porque eu acho que com base nisso, a gente vai ter aí uma noção melhor jogadores da mesma liga, no mínimo 3 então você vai precisar aí da mesma liga no mínimo 3 é, do mesmo, da mesma nacionalidade no máximo 3 comum ou raro, 1 tá, é, mínimo bronze dois jogadores prata exatamente, pouquíssimo entrosamento mano, com certeza essa precificação é trollagem do Futibim, tá? não tem como esse DME estar tão caro assim não tem como, esse DME é para se fazer muito, muito barato tá, beleza? pode dar uma analisada nas linhas de entrosamento da forma com que estão aqui, tá vendo, ó praticamente não tem linha verde então quando não tem linha verde acaba que se torna muito, muito fácil de se fazer esses DMEs se você pegar aí no seu time, mano não tem como, não pode esse DME não pode custar mais do que 2 mil coins por que que eu te falo isso? porque vai te dar um pacote de um jogador 75 mais cara, não faz sentido, tá? é, vamos continuar aqui porque pode ser que no decorrer do vídeo aí a gente consiga mais é, mais outros DMEs, né? pra gente poder ter um parâmetro é, temos aqui um DME que vai te dar um pacote de ouro raro então, vamos ver aqui o que que pede nesse DME vamos aqui novamente gente, ah, vamos lá ó, esse aqui já tem bastante DMEs feitos vamos abrir ali o que está mais barato é, ligas no mínimo 8 ligas então você vai ter que focar na nacionalidade, tá? tipo, encontrar jogadores da mesma nacionalidade tipo, o brasileiro que está espalhado pelo mundo aí são 8 ligas no mínimo, beleza? é, da mesma liga da mesma liga você vai poder colocar no máximo 2 do mesmo clube no máximo 2 jogadores raros raros aí pode ser UCL ou pode ser ouro no mínimo 6 então aí os jogadores raros tendem a sofrer uma oscilação no mercado, tá? pelo menos quando esse DME for lançado é... overall mínimo 65 e o entrosamento alto galera entrosamento de 85 tá? então assim, ó ó o que foi foi posto aqui de solução foi isso, tá? bem bem baratinho mesmo pelo que está mostrando aqui no FUTBIN aliás bem mais barato do que eu imaginei tá? é... as linhas na sua maioria esmagadora amarela e o foco aqui praticamente jogadores franceses e dois jogadores ingleses somente entendeu? lembra que eu falei? focar na nacionalidade então procura aí jogadores que tenham no seu clube da mesma nacionalidade beleza? e copia do FUTBIN apenas os links apenas as linhas de entrosamento tá? não copia os jogadores olha o que você tem dentro do seu elenco e isso faz com que o DME se torne aí muitíssimo mais barato tá? é... vamos ver esse outro aqui ó vamos ver se já atualizou alguma coisa se apareceu só tinha dois naquela hora né? é... só continua com os dois mesmo é... um DME muito fraco por isso que a galera não quer fazer vamos ver aqui então sobre o nosso querido DNAE primeiramente o pessoal da comunidade tá votando tá? tá dando muito dislike em cima desse em cima desse DME ponto beleza mas mas vamos lembrar que nós não vamos fazer esse DME apenas pra esse cara ficar no nosso no nosso elenco titular família a gente tem que pensar da seguinte forma esse cara ele pode me ajudar a fazer é... completar um DME perdão completar um objetivo tá? então é... por exemplo tem lá um desafio onde você tem que usar somente jogadores da Liga da Ligue 1 então esse daí seria um para te ajudar tá bom? ah... vamos falar primeiramente sobre a precificação são exatamente dois DMEs 8x4 exatamente dois DMEs 8x4 pedindo ali aqui um jogador da Ligue 1 aqui vamos ver aqui provavelmente aqui um jogador da Bélgica aí eu verá 84 entrosamento 80 e assim como os jogadores de 84 estão bem baratinhos né aí claro aqui a galera usou alguns 85 usou um 85 e colocou até mesmo 82 e 83 o DME se tornou ainda mais barato fora isso ainda existe a possibilidade de você ter aí no seu elenco cartas que possam sim te ajudar dentro desse desse DME tá bom? então em termos de precificação é isso Lázaro vale a pena fazer esse DME? vamos analisar a carta para que possamos chegar aí a conclusão tá? número 1 estamos falando de um zagueiro é de pace ok tá? de pace ok não chega nem ser bom o pace dele é chute passe agilidade frieza tudo fraco beleza? é o que ele tem de ponto forte interceptação 87 uma boa interceptação é carrinho vamos ver o que mais aqui defesa cabeçada tá defesa dele ok é físico muita força bastante agressividade bastante estamina e um pulo forte então assim é é uma carta galera nada nada de extraordinária é uma carta razoável tá? é basicamente é isso deixa eu ver aqui se tem alguma carta que a galera colocou ali como análise dele não não comparativo né comparando a carta dele vamos pegar aqui vamos colocar aqui para comparar para a gente fazer uma comparação justa vamos abrir aqui no footbin tá? vamos pegar aqui por posição por posição zagueiro é liga 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 vamos colocar aqui ó overall 84 84 é só tem ele né então peraí vamos colocar aqui de 82 até 86 Bom, temos o Marquinhos E temos lá o Cosselny O Cosselny seria mais caro, né? Um overar um pouco mais alto Vamos tentar fazer com o Marquinhos? Eu acho que seria uma comparação meio justa Bom, ele tem mais pace que o Marquinhos Bem mais, e isso é muito importante para zagueiro Tem mais chute que o Marquinhos Tem menos passe que o Marquinhos Tem menos drible que o Marquinhos Menos agilidade e tal Defesa, ele tem menos defesa que o Marquinhos E tem muito mais físico do que o Marquinhos Tá? Então assim É uma carta, digamos, melhor do que a do Marquinhos? Talvez pouca coisa Pouca coisa melhor do que a do Marquinhos O grande X da questão, família É que o Marquinhos está custando 7k E o Denayê está custando 60k para ser feito Mano, eu não consigo ver inteligência em fazer esse DME Por quê? Porque depois você não vai vender essa carta Você não vai conseguir vender essa carta Então você vai entregar 60 mil Você vai entregar 60 mil por uma carta que é inegociável Tá, Lázaro, mas você falou que eu poderia utilizar essa carta Para completar alguns objetivos Alguns desafios Ok Mas você também vai poder utilizar o Marquinhos Para poder fazer exatamente a mesma coisa Galera, então Dando o nosso veredito aqui Não, não vale a pena Mano, mas quero fazer e tal Show de bola Aqui vai estar No Footbeam, né Vai estar mostrando ali Os elencos mais baratos Para você fazer Os elencos mais baratos Para você fazer Só fechar aqui Para ficar bem mastigadinho Tá Então basicamente seriam essas cartas aí Vou deixar aqui aberto Para você copiar Se você tiver cartas no seu elenco Claro que já ajuda bastante Beleza Então o elenco é esse daí Mas honestamente e sinceramente Eu não gastaria grana para poder fazer esses DMEs Tá bom Vou fazer Esse DME, aliás Vou fazer aqui Vou fazer aqui Esse DME Day of Dead Challenge Dia dos Mortos Challenge Porque é um pacote É um pacote que a gente pode abrir E tentar tirar alguma coisa Então é o único DME desses de hoje Que eu faria Beleza? Galera, se ficou alguma dúvida Deixe aí nos comentários Eu vou ficando por aqui Até o nosso próximo conteúdo Um forte abraço Tchau Fui Tchau 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 Tchau